Bom galera, notícia boa, nesses últimos dias, mais exatamente no dia 18 de julho, aconteceu aí uma nova ban wave, então muitos hackers foram banidos, o CS agora, pelo menos temporariamente está um pouquinho mais limpo. E nessa ban wave, alguns youtubers foram banidos, né, alguns youtubers mais espertinhos, tomaram ban porque utilizavam hack, e é sobre esse assunto que eu estarei falando no vídeo de hoje. Também gostaria de mostrar pra vocês, pessoal, que o meu inventário está cheio dessas USP Cyrex, essa skin aqui, ó, muito bonitinha e muito baratinha, então eu peguei um lote, mano, de várias dessas skins, porque a partir de semana que vem, que é quando acaba o trade lock delas, eu estarei sorteando uma dessas por vídeo, hein, então fica ligado aí no canal, porque a sua chance de ganhar uma skin aqui no meu canal é muito, muito grande. Mas fiquem tranquilos que esse vídeo aqui tem sorteio, só que de uma outra skin que eu vou revelar já já pra vocês, em um site que eu vou mostrar, que é um dos únicos sites que ainda trabalham com skins CSGO. Então pra participar do sorteio dessa skin que eu vou mostrar já já, é só você entrar aí no primeiro link da descrição, que é o link de um site muito da hora, que me ajuda muito, então entra aí, loga com o assistinho, tira uma print provando que você entrou pelo meu link, manda lá no Twitter ou no Facebook, e comenta aqui no vídeo a hashtag que eu vou passar já já, demorou? Esses são os passos para você participar do sorteio, e é isso aí, pessoal, fiquem com o vídeo. Se bem que a gente já tá no vídeo, né? Ah, fiquem com a índole. E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E galera, estamos aqui para mais um vídeo de CSGO no canal, e hoje é um vídeo, mano, que eu já não trago faz um bom tempo aqui no canal. É aquele tipo de vídeo que não tem câmera, onde basicamente eu gravo CSGO e fico conversando com vocês aqui de fundo, mano. Acho que esse tipo de vídeo é muito gostoso de assistir, se vocês gostam, já vai deixando o like aí, pra eu estar trazendo mais vídeos desse tipo, demorou? E como eu já adiantei aí no início do vídeo, hoje eu estarei falando com vocês sobre a última ban wave aí que aconteceu. Aconteceu no dia 18 de julho, que pra quem não sabe o que é uma ban wave, é simplesmente quando a Valve bane geral, mano. Não sei o que ela faz, mas que ela consegue banir muita gente, e ela, mano, ela bane muita gente mesmo. E como adiantei aí no início do vídeo, dois youtubers foram banidos, né? Eu vou falar quais são esses youtubers, e por que eles foram banidos, né? Qual foi o posicionamento deles. Mas antes, pessoal, quero mostrar pra vocês o site, que é um dos únicos sites do mundo onde você ainda pode trabalhar com skins de CSGO. Porque vocês estão ligados que a maioria agora trabalha com skins VGO. E galera, esse site aí dá uma força gigantesca no canal, então é por isso que eu peço que, por favor, vocês entrem lá no site, pelo link da descrição, que é o meu link. Então, mano, entra lá, por favor, loca o assistinho, e se você quiser fazer uma troca, ajuda mais ainda. Ou seja, eu já dei spoiler, né? É um site de troca. Eu vou revelar. O site é o cs.money. Então entra aí, mano, vocês não vão se arrepender. E lá no cs.money, vocês vão ver agora, eu vou pegar uma skin pra surtear pra vocês. E pra participar do sorteio, tem que entrar no cs.money pelo link da descrição, tirar uma print, mandar pra mim no Twitter ou no Instagram, né? Provando que você entrou. E comentar no vídeo a hashtag cs.money. Porque daqui 24 horas eu volto nesse vídeo e fixo um comentário. E esse comentário foi o vencedor da skin, que eu vou revelar já já pra vocês qual foi. Então, pessoal, rapidinho, antes de eu falar com vocês sobre o assunto principal do vídeo, vamos lá nesse site, que ele é muito da hora. Galera, estamos aqui num site que é o cs.money. É basicamente um dos únicos sites que ainda trabalham com skins CSGO. E é o maior site de skins CSGO do mundo. É um site de trocas, não tem segredo. Você entra aqui pelo link da descrição, loga com o seu Steam. Lembrando que quem entrar aí pelo link da descrição vai estar participando do sorteio de uma skin que eu vou mostrar já já, que eu vou pegar aqui mesmo. Entrando aqui, pessoal, logando com o seu Steam, você tem que vir aqui, ó, do lado do seu nome e clicar em link de oferta de troca. E aqui em cima, pessoal, você vai colocar o seu trade URL. Onde está o link? Copia aqui o seu trade URL, cola e clica em atualizar. Pronto. Vai carregar seu inventário aqui no site com todas as suas skins, o valor delas, o float, um monte de coisa da hora. Mas eu vou dar uma dica muito legal pra quem quer ganhar mais dinheiro aqui no site, ó. Você abaixa, abaixa, abaixa. Vem que nessa parte, ó, de 2% bônus, o meu está desativado. Então vamos ativar esse negócio aqui. É só clicar aqui, edit nickname here. Ele vai abrir aqui uma aba pra você editar o seu perfil da Steam e do lado do seu nome você coloca cs.money. Aí é só salvar alterações e depois clicar aqui em recheck username. Tem que clicar várias vezes até carregar. Depois que você fizer isso, as suas skins, elas vão valer mais dinheiro. Então, mano, faz uma diferença boa isso daí. 2% parece pouca coisa, mas é muita coisa. E pra trocar aqui no site é muito simples. Você, aqui do lado esquerdo, seleciona a skin que você quer trocar. Agora eu vou pegar esse adesivo do Fallen de 1 dólar e 21 centavos. E aqui na direita você procura a skin que você quer pegar pra você, né. Então vamos procurar uma skin do mesmo valor ou inferior. E pode ser inferior simplesmente porque a diferença vai pro seu balanço do site. Já já eu falo sobre o balanço do site, que é algo muito legal também. Ó, galera, achei uma skin aqui muito da hora, que é essa P250 Supernova StatTrek. É uma skin muito da hora, ela tá exatamente aqui, ó, o mesmo valor com o adesivo do Fallen. Então vamos fazer aqui a troca, ó. Só clicar aqui em rápidas. Aí ele vai carregar a oferta. Aí é só confirmar aqui, ó, confirmar via browser. Ou se você quiser confirmar pela Steam, dá na mesma. Vamos lá confirmar isso daqui. E aqui está a proposta, mas... Calma, 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 calma. Me parece uma tentativa de scan. Não, galera, isso aqui não é scan. Pode aceitar aqui a proposta tranquilo, mesmo ele não estando enviando aqui a skin que você selecionou. Clique em aceitar, troca. Aí você confirma no celular. Depois que você fazer a confirmação pelo celular, vai ter essa opção aqui pra você confirmar a trade. Você clica, yes, confirm. E pronto, pessoal. Aquela skin de P250 que eu escolhi é super nova. Ela está no meu inventário. Porém, ela está no meu inventário aqui do site. Pra essa skin ser liberada, eu tenho que esperar aqui 11 horas. Porém, ela já está no meu inventário. Ninguém mais consegue pegá-la. E daqui 11 horas, eu clico nela. E vai ter a opção aqui de eu fazer o If Draw. Além disso, pessoal, você pode comprar skins aqui no site. E vale muito a pena. Sabe por quê? Quando você depositar um dinheiro aqui no site, clicando aqui nesse maisinho, o valor que você quiser depositar, você ganha 30% de bônus. Ou seja, se você depositar 100 dólares, você ganha 130 dólares. Se você depositar 50 dólares, você ganha 65 dólares. Se você quiser depositar, sei lá, 1.000 dólares, você ganha nada mais ou menos que 1.300 dólares. Então, mano, você ganha um bônus gigantesco quando você paga por créditos aqui no site. E aí, com o seu balanço, você pode comprar skins. Então, por exemplo, se eu quiser essa skin aqui, uma Butterfly Slaughter 3D Tested, que custa 258 dólares, eu não preciso depositar no site 258 dólares. Eu preciso depositar apenas 200 dólares, porque 60 dólares eu vou ganhar de bônus, ainda vai sobrar aí um chorinho de 1 dólar e 70 centavos pra você pegar alguma outra skin no site. Então, vale muito a pena, pessoal. Muito a pena mesmo. E, galera, essa P250 super nova, eu estarei sorteando para vocês. E pra participar do sorteio dessa skin, é só comentar aqui no vídeo, hashtag cs.money. Comenta aqui no vídeo, hashtag cs.money, e entra no site pelo link da descrição. Aí você pega, tira uma print e manda pra mim lá no Twitter ou no Instagram, mas eu prefiro o Twitter. E aí, daqui 24 horas, eu vou fixar um comentário aleatório. Vou ver se esse cara que eu fixei o comentário ali, mandou a print logo aqui no site. Caso ele tenha feito isso, ele vai ganhar essa linda P250, que é muito bonita, pessoal. É muito bonita. Então é isso aí, mano, cs.money, o link que tá na descrição. Aí, galera, voltamos aqui pro jogo pra falar sobre o assunto do vídeo, né? Chega de enrolar. Eu sei que vocês não gostam disso, mas vocês não têm ideia de como esses sites me ajudam. Então, conta aí com a compreensão de vocês. Mas vamos lá. Sobre o assunto da BanWave, sobre o assunto dos youtubers banidos. BanWave, pra quem não sabe, é quando a Valve decide banir muita gente, né? Mano, ela bane muita gente. É muito da hora quando isso acontece, porque dá uma limpada no MM. Fica mais liso, porque, mano, muita gente é banida. Eu fui checar minha lista de amigos após a BanWave. E, cara, teve muito amigo meu que foi banido. Na verdade, não era amigo. Era só amigo na Steam, mas eram uns caras que eu nem conhecia. Muitos inscritos, porque nas minhas lives, eu adicionava muitos inscritos na Steam. E, mano, muitos inscritos tomaram ban. Pode ter sido por skinchanger. Pode ter sido por um hack de graça aí que o cara utilizava. Pode ter sido por, sei lá, um hack client. Coisas que vocês têm que tomar cuidado. Primeiramente, galera, não usar hack, porque, mano, usar hack é uma coisa tão besta. Se você usar hack pra jogar, se você usar hack, assim, pra parecer que é bom, é porque você provavelmente não tem capacidade de aprender a jogar um jogo. Sério. É óbvio, ninguém nasce sabendo, mas todo mundo aprende. Aí vem aqueles caras que vêm e falam, Ah, mas você não saiu da cruzada, cara. Posso ter nunca saído do prata. Pelo menos, eu nunca tive que usar um hack. Então, galera, toma cuidado aí. Não vamos usar hack, não. E tem muita gente que usa hack, porque cai naquela promessa dos sites que vendem esses hacks clientes que eles dizem, assim, que o hack é indetectável, que é impossível você tomar ban. Aí eles falam que já cheatam com o hack há dois anos e nunca tomaram ban. E aí eles tentam, sei lá, da forma deles, convencer a pessoa a comprar o hack, utilizar o hack. Só que, na verdade, eles só querem que você compre o hack dele pra ganhar dinheiro. E sim, mano, você vai tomar ban. Não existe essa parada de hack indetectável. Pode demorar um mês, uma semana, um ano, dois anos. Mas um dia você vai tomar o vac. Aqui é o que o CSR fala. O vac targa, mas não falha. Então, toma muito cuidado, mano. Se eu não me engano, essa é a segunda ou terceira Bum Wave que aconteceu depois da implementação do Vaknet. Bum Wave já existia antes do Vaknet, óbvio. Mas depois que aconteceu aí a parada do Vaknet, né, que o Vaknet entrou no jogo. Se eu não me engano, essa é a segunda ou terceira. E elas têm sido bem efetivas, porque têm banido muita gente mesmo. E eu acredito lá, né, que dois youtubers tinham sido banidos. E sim, galera, não é mentira, é verdade. Dois youtubers foram banidos, um youtuber gringo e um youtuber brasileiro. Esse youtuber brasileiro, inclusive, é um amigo meu. Só que é o seguinte, não foi surpresa pra ninguém. Porque eu estou falando do Paulinho, cara, do amigo do Dói. Ele foi banido, ele tomou o Vak, mas não porque ele utilizava hack, digamos, pra jogar e tudo mais. E usava hack sem contar pra ninguém, não. Não é isso. Pra quem não sabe, ele tem uma série no canal dele onde o objetivo da série é testar o Vaknet. Então, ele pegou um hack pago. Pegou um hack pago, hein, nem foi hack de graça. Ele pegou um hack pago que promete ser detectável, não tomar banho e tal, né. E ele começou a jogar em uma conta secundária com o hack, pra ver quanto tempo demorava pro Vaknet pegar ele. E demorou aí em torno, acho que demorou um mês, cara. Acho que ele tá um mês fazendo essa série. Se você for pesquisar aí agora, né, testando o Vaknet, você vai achar muitos outros youtubers que estão copiando ele. Usando o hack com a desculpa que estão testando o Vaknet, mas o original, né, o cara que criou a série foi o Paulinho. Então, pelos créditos, eu vou deixar o canal dele aí na descrição. Acho que, mano, vale a pena vocês acompanhar lá. Então, o Paulinho vai começar uma segunda temporada dessa série aí, provavelmente. Então, eu vou deixar o canal dele aí na descrição. Acho que vale a pena acompanhar. Mas a primeira conta aí dessa série dele já tomou banho, já caiu no Vak. É, Paulinho, essa série não durou muito não, hein. Tem que... tem que estar mais legítimo. E um outro youtuber que tomou o banho foi um youtuber gringo chamado, acho que, Zung. Sei lá como é o nome do cara. Eu vou deixar uma print do canal dele aí na tela agora. Ele era um canal que postava suas melhores jogadas, os highlights, né. Era um cara que aparentava jogar muito bem e em uma de suas contas tomou o Vak. É, tomou um Vakzão. Mano, muita gente achou estranho isso, porque o cara realmente parecia ser um cara bom. Os haters caíram em cima atacando o maluco. Porém, a gente tem que tomar cuidado. Ele soltou lá uma nota no último vídeo dele, né. Ele fixou nos comentários. Explicando que, na verdade, a conta que tomou o Vakzão já não era mais dele. Era uma conta... Eu não entendi jeito. Ou invadida, hackeada, ou que ele vendeu, não sei. Mas era uma conta que já não era só ele que utilizava. Então, o que ele basicamente disse é que ele não tomou o Vakzão, que ele não usa o Vakzão. E quem tomou o Vakzão foi alguém naquela conta. Até óbvio. Vai ter uma galera aí, né, falando que o cara tá mentindo e tal. Mas eu acho que não tem motivo pra ele tá mentindo. Até porque ele não soltaria umas culpas dessas sem ter as provas. Então, eu tenho certeza que ele tem as provas de tudo isso. Mas, querendo ou não, é um youtuber aí que tomou o Vakzão em uma de suas contas. Essa frase, pessoal, do Vakzão já mais não falha, é muito real, mano. Vocês não têm ideia. Tem muita gente aí que utiliza hack e acha que, mano, nunca vai tomar ban. Mas vai, cara. Mas vai. Esses sites aí que vêm em hackzão são todos mentirosos, mano. Não tem essa, não. Todos os hacks de todos esses sites um dia serão banidos. Não tem como. Eu tava vendo aí que quando saiu a Banwave, tinha donos de um site de hack ou algo do tipo. Que eles estavam, tipo, no Discord, fazendo uma live stream. Todos indignados. Porque a maioria lá tomou o Vakzão. Então, os caras utilizam do próprio produto, o qual eles dizem que ainda tem que tábua e tudo mais. E tomam o Vakzão. Ai, meu Deus do céu. Você realmente vai confiar nesses caras? Não usa hack não, galera. Vamos jogar limpo, que é muito mais divertido. É muito mais legal. Eu tenho certeza que todos vocês aí, com bastante treino, bastante dedicação, vocês têm capacidade de se tornar um player bom no CSGO. Ou só que a cruzada, mas... Mano, vocês estão ligados aqui? Já, já aí eu tô global, mano. Eu tô global. Não adianta falar que não. Já, já eu vou virar global, tio. Não tem quem tire isso da minha mente. Vai lembrar que até o Fallen um dia já foi noob no CSGO. Então, o que você tá usando o hack aí? Porque é muito noob, mano. Para com isso, velho. E é isso aí, pessoal. Lembrando que aqui no canal eu posto vídeos todos os dias, às 19 horas. Então, se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias nesse horário para não perder nenhum vídeo. E participe do sorteio aí, né, da skin que eu mostrei pra vocês. É uma P150 super nova, muito bonita. Então, pra participar do sorteio é só comentar aqui no vídeo, hashtag CS.money. E entrar nesse mesmo site, né, no CS.money. Pelo link da descrição, que é o meu link. Então, clica aí, mano. Vale a pena. Mano, um site espetacular. E é isso aí, pessoal. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Cachorro 1337. Falou! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri